Hoje eu entrei um jogo totalmente diferente, o nome dele é PCRGN, é um nome totalmente estranho, um estímulo de jogo também totalmente diferente, mas hoje a gente vai estar conferindo. E bom, se vocês quiserem jogar o jogo, eu vou estar deixando na descrição aí, não vou estar me esquecendo, o jogo atualmente aqui tem 26 players, mas enfim, o estímulo dele é totalmente diferente, não é um jogo simulator. Então só bora lá tá conferindo como é que ele tá aqui, já bora tá entrando. Bom, e agora já dentro do jogo, bora tá conferindo como é que ele é aqui. A primeira coisa que a gente consegue ver é que tem uma quest, um giver quest, então bora tá pegando aqui esse giver quest. E aqui tem um negócio, né, de um lock e ter strong person. Tá, a gente tem que derrotar e a gente ganha umas moedinhas aqui. Bom, tem esse negócio aqui de spin, a gente pode dar um spin, deixa eu ver o que eu pego aqui nesse spin que eu vou dar. Eu peguei umas sword style, então eu posso vir aqui, posso dar storage, posso equipar o skip. Eu por enquanto vou equipar, ok? E agora sim a gente tem uma espadinha, tá? Então vamos ver como é que vai funcionar aqui, né? Ali tem uns bandidos, né, como vocês podem ver. Aqui deixa eu tá vendo, tem um spawn point, com control nós corremos. Aqui tem um chip seller que deve ser pra gente passar pras próximas... Meu Deus! Que deve ser pra gente passar pras próximas zinhas. Então bora tá vendo aqui como é que eu faço pra tá levando o NPC. Aparentemente é só passar por cima dele que a gente vai começar a bater. Não, né, isso não, a gente bate aqui clicando mesmo. Ah não, tem um clique aqui, ó, ok. Eu preciso seguir o pai dos devs pra mim conseguir o autoclick grátis. Então eu vou ter que seguir Ian aqui, pra mim tá pegando o autoclick grátis. E pra isso vai ser bem fácil. Pra vocês que não sabem, só vim aqui em cn pro loot, ó, vai tá aqui o grupo, certo? E já abrindo aqui o grupo, como vocês podem ver, a gente pode dar join. Vai ter literalmente aqui o member. E a gente pode vir aqui no member, vai ter o owner. E pronto, tá aqui o pai dos devs. Agora é só a gente vir aqui e pronto, follow. E pronto, a gente tá seguindo Ian. Aí a gente espera um minuto, vai vir aqui e vai dar um claim pra gente tá pegando o nosso autoclick. Então eu vou esperar esse tempozinho aí, né. Bom, gente, agora que eu já reanoguei aqui no jogo, meu autoclick já tá funcionando. Então a gente clica aqui, claim e pronto. Olha só, sucesso de você seguir um dev. E agora a gente liga o nosso autoclickzinho aqui. Bom, e apertando 1 aqui a gente pode tá equipando a nossa espada. E vamos tá dando aqui mais um spin e vamos ver o que é que vem aqui pra nós, né. Olha só, eu posso... Oh, veio uma invisible fruit. Ok, deixa eu pegar ela e vamos tá equipando também. E ok, vamos equipar ela aqui. Ih, só que eu perdi uma espada, gente. Será que tem como recuperar ela aqui? Mas olha só, apertando Z eu fico invisível. Cadê eu? Sumi. Bom, aqui como vocês podem ver tá cheio de gente, né. Vamos tá correndo aqui e vamos tá caçando um gazinho pra gente farmar. Vamos tá vendo como é que é, né. Tem a coache do bandido aqui. E olha só, ele não me bate. Ah, não bate sim, mano. Ele me bate sim. Mesmo eu estando invisível. Pô, como é que isso funciona, tá ligado? Não faz o menor sentido disso. Mas olha só, a gente ganhou. Isso me lembra aqui um pouco do Oni Piece. Eu esqueci o nome do jogo de Oni Piece lá, mano. Acho que é Oni Fruit, algo assim o nome do jogo. Enfim, o HUD é bem parecido, né. Embora tá dando mais um spin aqui. Olha só, a gente pode dar alguns spins, né. Pegamos Invisible Fruit. Vou dar um skip aqui. Vamos tentar pegar algo melhor. Vamos ver se eu pego também algo melhor, né. Ó, peguei a Spin Fruit. Vamos tá pegando ela aqui, equipe. E ok, vamos ver o que a gente ganha aí. Com essa fruta, né. Com o poder, no caso. E o poder, como vocês podem ver aqui embaixo, aparece. É só de voar. Então bora tá... Ah, gente, tem que segurar. É isso? Vamos tá vendo aqui, ó. Uh, haha. Cara, que da hora isso aqui. Meu Deus do céu. Eu posso voar de costas. Mentira, mano. Que loucura. E bom, o jogo tá bem bonitinho, como vocês podem ver. Aqui tem uma outra inha. Então bora tá vindo aqui, né, rapidão. Só pra gente tá vendo qual que é essa inha aqui e se tem NPCs em volta, né. Olha só. Aqui tem o Time Blade. Ah, que Underboard, cara. Então é isso. E com o Qzinho, eu descobri aqui agora que a gente dá um dash. Ok, eu vou voltar lá pro meu spawn, tá. E vamos tá dando um Spin aqui. Vamos ver o que que eu pego. Se eu pego algo de bom, se eu pego algo ruim. Peguei outro Spin Fruit. Então vamos dar um skip aqui. Vamos tentar pegar outro. E vamos ver o que que a gente pega aqui. Outro Spin Fruit. Meu Deus do céu. Só Spin Fruit. Não é possível que eu só vou pegar isso. Outro Spin Fruit. Que isso, cara. Me dá algo melhor. Por favor. Invisible Fruit, tá. Não quero. Vamos de novo aqui. Ok. Vamos ver o que que eu pego. O que que eu pego aqui de novo. Sou Hot Stein. Eu vou equipar isso aqui por enquanto, tá. Eu acho que é bem melhor. E olha só. Eu posso nadar, né, gente. Interessante isso aqui. Deixa eu dar um reset. Que vai ser muito mais fácil pra mim tá chegando na inha, né. Vai demorar só um pouquinho, né. E bom, aqui tá 8 de 10. O que será que acontece quando chega no 10? Vamos tá equipando aqui primeiramente essa espada. E vamos tá deixando bater. Aqui tem muita gente. Então vamos tá caçando um lugar aqui pra gente tá farmando. Onde não tenha muitas pessoas, tá. Ó, tem um bandido aqui. Eu posso tá deixando aqui nesse bandido. E olha só. O autoclick vai batendo aqui nem pra mim. E a gente vai dando 3.90 de dano. Aqui embaixo tá no mesmo status e tudo mais. Ó, tamo na safe zone. Então esse jogo tem um lugar pra safe zone. E tem um lugar que dá pra gente tretar com as outras pessoas. Aqui tem a maestria. Aqui tem o inventário, né. Vamos ver nosso inventário. E olha só, a gente completou a missão. Aqui tem o poder, os itens. A gente pode equipar no slot 1. Esse poder que já tá equipado. E aqui eu acho que é pra equipar mais. Ó, inventário slot. E aqui é uma game pass no caso. Mas tá, como eu tô aqui com o sword 1. Vamos tá pegando aqui mais uma quest, tá. Vamos tá voltando aqui. E vamos pegar uma quest com o Lucas aqui. Vamos dar um accept pronto. E agora a gente volta ali pro nosso lugar. Pra gente tá farmando. E a gente já tá levando a attack bem rápido, né. Eu preciso pular pra ver se tem mais vingares por aí. E dá pra gente farmar, né. Fora essa inga. Vai que tem mais ingas aí. Afinal, o jogo é todo inspirado em One Piece. Então, com certeza deve ter outras ingas por aí. E bom, já bora tá dando mais um spin aqui. Vamos tá vendo o que que a gente pega. Eu quero descobrir o que que é esse 8 de 10. E pegamos uma King of Fruit. Uh, vou dar um storage aqui, tá. E bom, aqui no giro 9, como vocês podem ver, a gente tem um spin de Unlucky. Vamos ver o que eu pego nesse spin de Unlucky aqui. Vamos ver. E pegamos uma Splitty Fruit. Tá, eu acho que essa Splitty Fruit é boa. Vou tá equipando. E aqui, equipe aqui. E vamos tá vendo o que que ela faz. Primeira coisa aqui é o Z dela. Ah, o Z dela desliza. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Olha que da hora. Caraca, eu posso ir pra qualquer lugar deslizando. Simplesmente. Mas enfim, tem um aqui que é nível 20 de maestria. Como a gente já completou a quest, a gente precisa passar pra próxima. Eu vou ter que voltar ali pra pegar de novo. Mas enfim, vamos tá vendo aqui. Eu quero ver como é que eu pego a quest do boss. Na verdade, a quest do boss deve ser pra cá também, né? Ah, é nível 10. E eu não sei nem que nível que eu tô. Ah, eu tô nível 3. Aparecem logo aqui em cima, ó. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E será que a gente vai conseguir derrotar o boss bem fácil aqui nesse vídeo? Espero que sim, pelo menos. E bom, nossos spins aqui resetam. Deve ter muito mais frutas pra gente tá pegando, né? Eu acho que a única maneira da gente pegar frutas é desse jeito mesmo. Os NPCs por enquanto aqui, ó. Tem 100 de vida só. Mas com certeza deve ter muito mais depois. Será que a gente pode sair pelo mar aí com essa fruta? Ou será que a gente vai tomar dano da água? Bom, bora tá vendo. E eu não tomo dano da água. Tá bom, né? Mas eu posso apertar W e Z aqui. E olha só. A gente vai deslizando pela água aqui, mano. Parecendo aquele cara lá, o Wild Kid, né? Ele tem aquela fruta do gelo. E ele simplesmente sai andando pela água. Cara, isso aqui tá muito da hora. Sinceramente. Mas pelo que parece que, gente, por enquanto é só essa ilic mesmo, né? Até vem atualização aí. Já tem cara aqui ocupando o meu hangar. Então vamos tá passando aqui mais pra frente. Vamos tá levando isso daqui mesmo. Onde a gente tá dando 4.30 de damage. E vamos tá dando mais um spin aqui, ok? Vamos ver o que nós pegamos aqui. Invisible Fruit, ok. Vamos dar um spin aqui de novo. Eu acho que a gente fazendo isso aí, talvez a gente consiga pegar uma fruta rara. Será que tem fruta lendária, mystical e por aí vai? Nossa, imagina um estilo do Zoro aqui. O quão difícil seria de pegar. Peguei essa fruta aqui de novo, né? Eu tinha pego ela já no spin da sorte. Vamos ver aqui o que eu pego. Ok, spin e fruit. Se não me engano, eu tinha pegado outra fruta também, né? Vamos ver aqui se tá no inventário. E tá aqui, ó. Uma de 256. Então é a sorte da gente tá pegando mesmo. E será que a gente consegue tá equipando? Vamos tá vendo. Equipe. Ah! Eu acho que a gente deixa aqui no storage. E aí, tipo, se a gente tirar do storage... Calma aí, deixa eu ver. Ó, eu passei aqui pra Nisson Bot 2. Hum, interessante. Agora eu tenho duas frutas, cara. Hum... Agora eu entendi. Tá, vamos tá vendo o que que essa aqui é uma que faz. Ó, que isso. Olha só. Segura o guarda-chuva e pronto. Caí aqui. Vamos tá vendo de novo? Porque eu meio que fiz errado isso aqui. E aí, não deu pra ver direito, hein? Eu apertei aqui. Só que não deu pra mostrar. O pei pro nível 4 aqui. Como vocês podem ver, já completei a quest. Mas bora tá vendo aqui pra cima. E bum, caindo. E a gente dá um daninho, né? Só que eu vou tá usando ainda essa fruta aqui. Porque eu acho que a locomoção dela é muito boa, cara. Sinceramente, a menor fruta aí possível. Bem, guys, já pegamos aqui de novo. Vamos tá voltando. Ok, vamos levar esse NPC aqui. E o cara tá pegando uma Estria 20 pra mim ver qual vai ser o poder dessa fruta. E se vai tá compensando eu tá usando ela ou não. Bom, já tem um cara derrotando. E pelo visto, a gente perde vida, né? Eu tinha esquecido de zetar ali, mano. Que a gente perde vida aí lutando com os NPCs. Eu só percebi que a gente perde vida. Porque aqui, cara, ele tá lutando contra o boss. E aparentemente, ele tá com uma fruta, né? Que é a Light. Agora eu já não sei se é a Light ou não. Vamos tá dando uma olhada. Olha só, essa lança... Mano, a lança não é do Bon... Não, não é do Bon Clay, né? Eu tô doido da cabeça, eu acho, né? Bom, se vocês souberem isso, vocês que é mais fã de One Piece, eu não sou tão fã assim... Vocês podem comentar, ok? Mas enfim, gente. Eu vou farmar aqui. Eu vou pegar esse nível 20, tá? Que eu vou... Que eu vou querer ver o que é essa fruta aqui fazendo nível 20. E aí, a gente já volta aí com tudo. Mostrando pra vocês o poder que a gente conseguiu tá despertando. Antes, a gente só tá vendo isso aqui. Isso aqui é um fast... Acho que é as Game Pass, né, mano? É isso mesmo, fast e spin. E a gente pode deixar aqui simplesmente no fast. Isso aqui eu não sei pra que serve. Mas deve ser pra gente... Eita, bugou tudo aqui. Deve ser pra gente achar um mapa, não sei. Mas enfim, gente. Eu já volto e vou ficar farmando aqui. E vamos tentar desbloquear isso tudo. Beleza, gente. Já tô de volta aqui. E saca só. Falta só um nível aqui agora pra gente tá conseguindo pegar a nossa nova maestria. Nossa... Nova habilidade, no caso. Nossa maestria. Mas tudo bem, já desbloqueamos aqui agora. E agora eu vou tá usando ela que é o X e eu não tenho energia suficiente. Calma. Vou aqui de novo. Ah, eu não tenho. E bom, uma coisa que eu descobri aqui, ó. A gente apertando aqui em menu e vindo aqui em status, dá pra gente aumentar. A gente pode aumentar a nossa energia que eu vou ter que aumentar aqui um pouco. Então eu vou dar, acho que uns 3 upgrades. A gente pode aumentar a nossa força aqui. Então eu vou aumentar aqui, ó. Vou colocar 10, tá ligado? Vou colocar 8 aqui só pra ficar 10 certinho. E aí eu vou tacar mais 10 aqui em força. E acho que eu taco mais 4 ou mais 2. Eu taco mais 2 aqui em energia só pra ficar 1 ali. Se bem que aqui ficou 2, né? E vamos tentar usar agora essa nova habilidade. Vamos ver como é que vai ser. Calma, errei. Na verdade é o X que a gente tem que utilizar aqui. Vamos só esperar carregar minha estamina. E agora eu vou utilizando o X e a gente faz o quê? Eu não sei. Mas agora eu sei que o meu dano é 8.30, que é bastante coisa, né? E a nossa habilidade aqui volta daqui 8 segundos. Só que eu não entendi muito bem o que essa habilidade faz. Ela aparentemente me dá mais... Nenhuma cidade de ataque, mais força. Então a gente tá muito forte aqui conseguindo levar esses NPCs. Olha só. Aqui tem Ague também, onde a gente pode revitar aqui, né? Pra que os caras não ataquem a gente. Tem incêndios aqui. Chips. Oxi. Ah, aqui tem barcos. Acho que ainda não lançaram no caso, né? Mas com certeza vai ter aí. Aqui a gente pode ver que tem o Sword Sign. 5 de cooldown, 30 de damage, 25 de energy. Aqui tem Clodagia. E na verdade são as espadas que tem aí, eu acho. E as frutas, né? Que a gente tem aqui, ó. Sleep, Kill, Whispin e Invisible. Eu acho que é só isso que a gente tem por enquanto de frutas, né? Aqui no index aparece muito mais. Será que a gente tem mais frutas? Não sei. Esse jogo é muito novo aqui pra mim ainda. E pra todo mundo, né? Mas aparentemente ainda tá bem legal. E ainda vai ter muitas atualizações. Então entre aí no jogo que eu vou estar deixando na descrição. Lembrando pra vocês. Esse foi o vídeo. A gente conferiu aqui esse jogo. Mas logo mais, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos como esse, né? Então é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.